Ok, seguindo com o nosso projeto, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar esse CSS aqui já de uma vez. Então, a gente parou aqui. Primeira coisa, vamos tagar a nossa web, não é isso? Bom, a nossa web pode ter um display, vamos colocar um display de flex. Vamos fazer o seguinte, flex também. Vamos colocar aqui um, por exemplo. O que mais? Um align, para ficar bacana. Aligning do items, vamos colocar center, para ficar no center. Como a gente vai ter ali dois menus, né? Então, para mobile e para web, fica bacana desta forma. Vamos colocar lá os nossos options, né? A gente tem o nosso web. Web, o que? Traço option, que a gente colocou, não é isso? Então, para ele aí, podemos colocar primeiro um font size. Vamos colocar 20 pixels. Vai ficar bom. Podemos colocar também uma margem. Vamos pôr uma margem na direita, para ele não ficar muito, opa, no right. Para ele não ficar ali muito preso, né? Na nossa, aqui, por exemplo, na direita aqui. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Então, quero que ele fica bem bacana aqui. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar aqui, margem. Só que eu estou boiando aqui, tá vendo como é que é as coisas? É traço right. Vamos colocar aí, por exemplo, uns 16 pixels. O que mais que a gente pode colocar? Uma fonte, né? Para ele. Então, a fonte, vamos colocar o quê? É, bom, creio que vai... É, tá beleza. Vamos fazer o seguinte, temos também o nosso web option, os nossos links, né? Então, web traço option, vamos pegar o nosso ar, né? Que é a nossa âncora. Então, tagando ela aí, vamos fazer o seguinte, text decoration, não é isso? Para que tire aqueles, é, tracinho, vamos colocar none. O que mais a gente pode colocar uma cor? Vou colocar uma cor, como é, lá em cima, tá? Eu vou colocar green. Vamos ver como que vai ficar. Porque o nosso, é, portfólio tá green. Um display, vamos colocar um display flex. Vamos colocar também uma margem na direita de... Vamos colocar o quê? Center, né? A gente não precisa de margem para ele. A gente precisa alinhar ele. Então, display, vamos mudar aqui. Então, vamos colocar um align do item na... No center, né? Vamos verificar. Deixa eu ver como que tá ficando. Isso tá aí, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa também do nosso, é, children, né? O que a gente colocou aqui? Vamos aqui. Tão, tão, tão. Bom, então o nosso link tá trabalhado. O que a gente precisa agora também é o nosso icon, né? Então, é, ponto, option, a gente colocou, traço, icon, não é isto? É, por aí afora, né? Option, icon. Vamos verificar aqui. Isto mesmo, option, icon. Isto aí. Então, vamos pegar aqui, só para ter certeza, ctrl, c, retorno contra o v. Então, para ele aqui, a gente pode pedir um display. Vamos colocar um display flex. É quase uma repetição. Vamos colocar aqui, align item. Vamos colocar, é, center, né? A gente tá colocando, então, continua. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma modem também, na direita. de 4 pixels. Vamos verificar. Deixa eu ver. Isto, beleza. Tá bom. A gente precisa agora do nosso child, né? Que a gente tem. Então, neste caso aí, ponto, web, traço. A gente tem o nosso option, que a gente precisa trabalhar ele, tá? Dois pontos, last, last, o quê? Child. Então, aqui a gente pode pedir o quê? Um margin, porque eu não quero margem ali na direita, né? Então, pode ser margem no right. Vamos colocar de zero. Como eu não quero margem aqui, né? Por aqui afora. Então, ele está aí. Beleza. Bom, perfeito. Vamos trabalhar o nosso mobile agora, né? Então, a gente fez o web, né? Então, mobile. Então, aqui no nosso mobile, presta atenção, tá, pessoal? Então, a gente tem o nosso index. No nosso mobile, vamos aqui, new file. E vamos criar o nosso... O nosso... CSS, né? Então, mobile.css. CSS, bacana. Eu posso vir aqui na nossa index. Deixa eu ver aqui. Não aqui. E sim, aqui no header. Vou fazer assim. Eu vou copiar isso tudo aqui. Ctrl C. Vou retornar aqui. Aqui está o nosso CSS. Ok. Bacana. Mas aqui no mobile, na index dele, eu vou fazer desta forma, contra o V, que vai ser quase a mesma coisa. Então, por enquanto, a gente não precisa disto aqui, certo? Então, simplesmente vou tirar desta forma. Aqui vai ser o quê? O mobile, não é isto? CSS que a gente vai ter. Isto aqui eu não preciso, por enquanto. A constante. Então, aqui é a nossa function mobile. Vamos só fazer algumas mudanças aqui, para a gente não precisar ficar digitando muita coisa. Então, eu preciso passar estas duas propias aqui, né? Então, já temos ela aqui. Neste caso aqui, ok? Então, vamos fazer. Function. Está aí. Bacana. Então, observe que a gente está recuperando alguma coisa. Então, como a gente tem que passar as nossas props, vou dar um contra o X aqui, e vamos fazer desta forma. Então, já posso tirar aqui, porque eu preciso retornar isto aqui, tá? Então, observa. Function mobile. E aqui a gente tem que passar também entre chaves, não é isto? Desta forma aí. Bom, vai fazer o return. A gente pode ter uma classe aqui, mobile, desta forma. A gente precisa também do Madiv, para poder trazer o nosso ícone, né? O nosso evento é onClick. Então, a gente tem que trazer ele aqui também, né? Então, neste caso aqui, né? Então, como a gente vai ter o nosso evento, né? Quando eu clicar, vai trazer o menu para mobile. Não pode esquecer distante, que a gente está trabalhando com dois menus, tá, pessoal? Então, não confunda isto aí. Então, aqui eu vou colocar uma classe para ele. Vamos trazer o ícone primeiro. Se eu não me engano, tem um close, que é close traço icon. Isto aí. Então, para que ele funcione, a gente precisa passar o nosso evento, né? Então, onClick, não é isto? Vamos pedir ele que faça algo. Opa, temos aqui melhor ainda aqui. Então, já está explicado aqui. Vamos dar um contra, é, o C aqui, e passamos para cá. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando o meu ícone, né? Então, no evento, onClick, apontamos para a nossa propriedade, né? A nossa variável. Então, set is open. Se eu clicar, que seja diferente de open que fecha, né? Então, basicamente, é isto aí. Aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou melhorar isto aqui. Eu vou ver o que eu preciso aqui e retorno. Bom, bem simples. Então, a gente fez o import, né? A gente passou aqui a nossos props. Aqui, a gente criou a nossa div. Passamos o evento aqui. Aqui, eu trouxe o ícone e criamos um adiv aqui, para a gente poder trazer os nossos menus. Bom, já está explicado isto aí. Então, a gente vai dar uma adiantada. Aqui, presta atenção, tá, pessoal? No nosso web, observe que a gente tem aqui os nossos menus aqui. Então, eu vou copiar daqui até aqui. Pode ser contra o C. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer para cá também. Neste caso aí, vamos trazer e dar um contra o V aqui. Cuidado com isto aí. Então, contra o V. Aqui, aonde tem o web, a gente vai fazer o seguinte. Então, está aqui. Este é o primeiro ícone. Então, onde é que está o web? Aqui, a gente vai colocar mobile. Vamos pôr desta forma, mobile. Se você quiser vir aqui na busca, tá? E fazer o replace, faz. Mas, eu estou ensinando aqui uma forma aqui que possa ajudar vocês a decifrar aonde está sendo a mudança. Então, bacana aí. Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer é estilizar isto aqui, né? Então, bom. Bacana. Vamos trabalhar o nosso estilo, então. Então, aqui a gente fechou, fechou, aqui vou fechar. Vamos ficar no nosso mobile, tá? Para que vocês entendam, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar isto aqui, o nosso sideback do nosso mobile, tá? Observe ali que a gente já tem o xizinho para fechar, então, está bacana aí. Vamos trabalhar ele aqui. Primeira coisa é o nosso mobile, não é isso? Então, vamos pedir aqui, por exemplo, vamos ver aqui. A gente precisa de um background, né? Então, o background color vai ser white mesmo. O que a gente precisa também é uma altura. Então, o height, vamos colocar o quê? Um 100. Eu creio que fica bom. A gente precisa na vertical e horizontal. Então, fazer desta forma, V e H. Será que vai dar boa disto aí? Depois a gente vê. Então, vamos colocar aqui um width. Vamos colocar um width de 60 na vertical e na largura. Então, V, W, isto. O que é mais que a gente precisa? Uma position. Tem que posicionar... Opa, position. Temos que posicionar ele. Vamos colocar absoluto. À direita, vamos colocar zero pixels. Para não ficar ridículo lá. Porque eu quero ele bem no cantinho. No top, vamos colocar uns menos seis pixels. Por aí, a fora. O que mais? A gente precisa de um padding. Então, eu quero um padding. Vamos colocar um padding de 10 pixels. Não, 10 vai ficar pouco. 18 pixels. Vamos verificar. Mas a gente precisa do display. Não pode esquecer desse display. Que sempre é flex. Vamos pedir também um flex. Agora, na direction, vamos pedir de coluna. Para ele poder fazer o display um abaixo do outro. A gente precisa trabalhar o nosso botão close. A gente colocou icon, isto. Que é o botão de fecha o x. Vamos para um display. Um display flex. Vamos colocar mais o que? Um justify content. Eu vou colocar flex-end. Opa. Flex-end. Mas o que a gente pode pôr? É um font-size. Vamos colocar... A gente está colocando tudo como 24 pixels. Depois do item, a gente tem a nossa div. Vamos fazer o seguinte. A gente tem lá a mobile. A mobile traço options. Eu lembro que na web, a gente colocou option. Pode observar. Cadê? A gente até copiou de lá. Então, como lá na web está option. Vamos mudar aqui para options. Para ficar diferente. Então, isso aí ajuda a gente a identificar melhor. Em caso de erro. Então, deixa options. Aqui, os ícones podem achar option. Ok. Bacana. Então, vamos continuar aqui. Então, deixa ela como mobile options. Isto. Bacana. Então, agora vamos desenhar isto aí também. Então, o nosso... E o close ícone a gente já trabalhou. Então, vem agora a nossa div. Então, um display. Vamos colocar já um display de flex. Que é o que a gente está usando. Bom, podemos colocar um flex. Um flex direction de column, né? A gente pode colocar também para ele um width. O width. Vamos colocar aí, por exemplo, 100%. Né? Creio que vai ficar bom. A gente precisa de um padding também. Bem, então, vamos colocar um padding no top. Hum. E agora? É... A gente está usando 24 pixels. Vamos deixar. Justify content. Vamos colocar center. Também precisamos de um align. Um align items. Podemos colocar center. Também. E aqui. A altura. Que é o high. Vamos colocar também. 100%. Posso já também. Trabalhar o que? O que? O que? O que? Nossos ícones, né? Então, que é o mobile. Não confunda isto. Traço. A gente colocou o nosso option, né? E não options, né? Então, presta atenção nisto aí. Que é isto aqui, tá, pessoal? Agora, nós vamos trabalhar aqui. Cada um. Mobile option. Mobile option. Que são os nossos ícones, tá? Então. O que a gente pode colocar? Primeira coisa. Um ponte traço size. O traço size. Podemos colocar sempre 24 pixels que a gente está usando. A gente pode colocar uma margem. Uma margem de 12 pixels por 0 pixels. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar o display também. É flex, né? E a gente pode também, já de uma vez, é fazer o nosso mobile, né? Option. E lá tem a nossa âncora, né? Então, option, espaço, a nossa âncora. Vamos pedir o seguinte. Vamos colocar um text traço align. Align. Ou seja, decoration. Para tirar, né? Então, decoration. Vamos colocar none. O que mais a gente pode colocar? Uma cor. Ou colocar uma cor de. Vamos colocar o que? Black. Vamos deixar. É... O display. Vai ser flex. Opa. Isso. Vamos dar uma olhada como que está ficando. Então, se eu vir aqui, vou dar um refresh. Aqui, eu estou vendo aqui que podia ser projeto, experiência, trabalho e contatos. Porque tem várias maneiras aí. Então, já vamos fazer isto aí. Se eu vim aqui, então, é projeto. Vamos colocar projetos, experiência, trabalho e contatos. Mesma coisa, a gente precisa fazer no nosso mobile, né? Porque a gente copiou. Então, projetos, experiência, trabalhos, contatos. Vamos voltar e está ali. Projetos, experiência, trabalho e contatos. O que a gente precisa checar é aqui. Então, trouxe, né? Então, está aí. Bacana. Se eu chegar aqui, cliquei. O nosso menu está aqui. Então, isto aqui, a gente vai trabalhar depois. Por enquanto, a gente está trabalhando aqui. Ah, mobile, ok. Web, aqui. Bom, perfeito. Está funcionando por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar tudo aqui. Que a gente não vai precisar. A gente já terminou, não é isto? Agora, vamos pensar uma coisa aqui. No nosso web, aqui, normal. Vamos fechar aqui. Então, a gente vai precisar trazer o nosso conteúdo aqui. Observe que a gente tem projeto. Ou seja, temos que criar sessão aqui no nosso bar. Temos que apresentar projeto, experiência, trabalho e contatos. Então, aqui a gente tem um, dois, três, quatro sessões. Mais o bar e cinco. Então, para a gente poder fazer isto aí com facilidade. A gente vai fazer o seguinte. Observe que aqui a gente tem o nosso body, né? A gente só tem o nosso índex aqui. Então, vamos fazer aqui o import. A gente vai criar este CSS. Então, vamos fazer o seguinte. Entramos ponto, não é isto? Ou seja, ponto. Agora sim, entra. E vamos colocar também body.css. Isto aí, perfeito. Ponto e vírgula. Aqui, então, a gente precisa retornar. Deixa eu abaixar aqui para ficar legal. Então, function body mesmo. Vamos retornar aqui. Simplesmente, é... A gente pode fazer o seguinte. Para ficar legal. A gente pode criar esta sessão tudo individual, né? Que fica bem bacana aí. Vamos fazer isto aí. Dá um pouquinho a mais de trabalho. Mas, fica uma coisa bacana. Já que a gente está fazendo um projetinho legal, mais ou menos. Vamos fazer isto aí. Então, vamos colocar a classe body. Como a gente vai fazer individual, tem que ter isto aí, tá? Então, cuidado. Primeiro que eu quero fazer é que a gente só tem o nosso arquivo aqui. Aqui, né? Index, né? E como eu já criei aqui o body, então, já vou colocar ele aqui de uma vez. Então, new file. Vamos colocar body.css. Não é isto? Ok. Bacana. Vou fechar aqui por enquanto. Vou fechar aqui também por enquanto. Aqui, então. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, dentro do body, criar o quê? Uma folder. E esta folder vai ser, por exemplo, o quê? Sobre, não é isso? Então, por assim, ó. Sobre. Dentro desta sobre, eu preciso colocar um arquivo, não é isto? Que vai ser sobre, por sinal, o index, né? Não vamos fazer coisa aqui diferente. Porque a gente está usando sempre index. E aí, fica mais fácil. Vamos aqui colocar um rfce. Vamos criar aqui. Aqui não vai ser index. E sim, vai ser o quê? Vai ser o sobre, né? Então, colocamos aqui sobre. Aqui também. Contra o c. Contra o v. Ponto e vírgula. Aqui, eu simplesmente vou retornar. Vamos retornar uma div por aqui. Por enquanto, eu vou tirar isto aqui, para não dar erros. Então, isto aqui vai ser página sobre. Bário novamente, tá, pessoal? Que eu falei que eu vou criar individual, lembra? Agora, a gente pode colocar contato. Dentro de contato. Vamos aqui. File. E vamos colocar o index.js contra o v. E aqui vai ser o quê? Vamos colocar contato contra o c. Abaixo. E aqui vai ser página de contato. Contra o c. Vamos aqui dentro ainda. Agora, new file, folder. Vamos colocar o nosso projetos. Ou projeto, como queira. Dentro. New. E vamos colocar. Como eu disse, pessoal. E eu estou até que tem hora iniciando. Se quiser colocar o nome do arquivo. Projeto.js. E o projeto.css. Fique à vontade. Então, eu só estou colocando desta forma para ficar mais fácil aqui. Bom. Contra o v. Aqui, então, vai ser o quê? Projetos. Contra o c. V. Só que antes, aqui, página de. A gente colocou projetos. Isto aí. Agora, vamos aqui dentro novamente de body. Agora, o que falta? A gente falta o quê? Experiência. Experiência, não é isto? Então, vamos colocar. Experiências. Pode ser. Dentro. Contra. Ou seja. Index. Ponto. J.S. Contrato. V. Página de. Experiência. Para a gente ter aqui. Aqui vai ficar um... Aqui vai ficar cumprido. Eu vou colocar assim. Experience. Não. Vou colocar só assim. Experience. Deixa assim. Conforme queira. Contra o c. Contra o v. A gente esqueceu de alguma coisa? Vamos verificar aqui. A gente fez a body, né? Fez o projeto. Experiência. A trabalhos. Está faltando trabalhos. Então, contra o c. Vamos aqui ainda no body. New folder. E vamos colocar, então, trabalhos. E aqui dentro. Vamos colocar um arquivo que se chama index.js. Contra o v. Aqui vai ser trabalhos. E aqui. Contra o c. V. E aqui página trabalhos. Bom. Está aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar tudo aqui. E vamos começar a chamar estas páginas. O que eu preciso fazer. Aqui na nossa web. A gente tem os nossos links, né? Observe. Então, a gente tem o id. Aqui a referência. Projeto. Skills. Work. E contact. Agora, eis a questão. A gente criou os nossos... Os componentes com outros nomes. Observe aqui. Por exemplo. Por exemplo. No banner. A gente colocou trabalhos. A gente colocou... Aqui é o nome do arquivo, tá? Mas se eu vim aqui. O nosso componente. Trabalhos. E cá. A gente já colocou. Cadê? A gente colocou. É... Work, né? Então, bastante atenção aí. Por quê? Porque quando eu vim aqui. Eu preciso estruturar. Aqui. Eu preciso chamar o meu id. Quando eu chamar o meu id. Vai fazer... É... O match. Que é... Como que faz? Vai bater neste id. Cadê? Tá? Cadê ele? Aqui. Então, se eu colocar lá. Diferente. Por exemplo. Trabalho que a gente estava olhando. Vai dar errado. Vocês vão entender isto aí. Então, vamos aqui. Na nossa bar. Eu vou deixar isto aqui aberto. Para a gente poder vir. Aqui. É... O... É... Roda-pé. A gente não está mexendo com isto. Então, vamos aqui. Na nossa bar. Index da nossa bar. Vai ter que ter este id. Né? Que vai ser a nossa sessões. Então, eu vou abrir aqui. É... Uma section. Já vou fechar ela aqui. E esta section vai ter o quê? O id que vai ser igual. Observe este ponto aí. Com certeza, eu coloquei about. Desta forma aí. E nesta sessão agora. A diferença, tá? O que a gente criou no nosso componente? A gente criou. Vamos aqui. Temos aqui. Contato experiência. Vamos aqui. Na sobre. Com certeza. Olha lá. O que a gente colocou. A gente colocou sobre. Maiúsculo. Né? Isto. Então, é isto aqui. Que eu quero diferenciar para vocês. Então, chamamos o nosso componente. Sobre. Não é isso? Só que ele fecha ali. Ele já fechou. Então, está bom aí. Bacana. Desta forma aí. Certo? Então, entendido aí. Agora, simplesmente fazer para os demais. Então, a gente tem lá o id. Se eu não me engano, está com certeza. Projects. Ou, é. A gente mudou. Eis a questão. Vamos verificar aqui. Então, olha lá. Projects. E não projects. Então, temos que prestar atenção nisto aí. Então, vai ser o id project. Que vai chamar os nossos projetos. Se eu não me engano. Vamos verificar um projeto. Basicamente, é isto aqui. Tá, pessoal? Tá lá. Projects. Não é isto? Então, não vou ficar falando isto aqui. Vai no seu e confere. Tá? Contra o C. Vamos aqui. Contra o V. Agora, a gente tem a nossa skills. Com certeza. Eu coloquei desta forma. Pode vir e conferir. Observe. Contra o C. Vou fechar isto aqui. Aqui. Então, skills. Que vai chamar a nossa experiência. Não é isto? Cadê? Aqui. O que a gente colocou? Expert. Desta forma. Retornamos aqui. Então, eu esqueci de copiar. Mas não tem problema. Não. A gente colocou projetos. Skills. Que vai chamar. Aqui. Contra o C. Vamos abaixo. Vamos colocar agora. Então, a gente tem lá o work. Agora, não sei se é works. Work. Isto. E vai receber a nossa trabalhos. Mesma coisa. Contra o C. Vamos abaixo. Contra o V. O que falta agora é o contato. Com certeza, eu coloquei contact. Que vai receber o nosso contato. Verificamos. Isto mesmo. Contact. Que aqui. O nosso componente. Cadê? Trabalho. 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 E aqui. Temos o contato. Contra o C. Aqui. Contra o V. A gente colocou contato. E trabalhos. Está trabalhos. Vamos verificar. Aonde? Não. Aqui em trabalhos. A gente colocou trabalhos. Então, basicamente, é isto aí. Eu poderia ter dado o CTRL V, né? Ou seja, barra. Contra a barra de espaço. Para fazer os impostos. Mas vamos aqui. Impost. Então, a gente colocou o sobre. Não é isto? Que está lá dentro. Então, vamos. A gente pode fazer o primeiro. Não é isto? Para depois a gente copiar. Que está lá dentro. Vamos fazer o seguinte. Temos a nossa pasta sobre. Ele está puxando. Lá dentro a gente tem a nossa índex. Ponto e vírgula. E agora é para todos, tá pessoal? Que a gente criou lá os nossos componentes, tá? Então, vou dar uma pausa e retorno. Então, tudo importado aí, tá? Então, vamos verificar. Se eu vim aqui. E aí, já está tudo aí. Bacana. Página sobre. Página projeto, experiência, contato e rodapé. Estou sentindo falta do trabalhos, né? Hum. Vamos verificar o que aconteceu. Para a gente terminar este vídeo. Então, retornando aqui. Vamos aqui no trabalho. Para a gente ver. Tum, tum, tum. Contato. Trabalhos. Aqui dentro. Ah, porque a gente não colocou aqui. Esta é a página. Trabalhos. Coloquei até mais para destacar lá. Retorno. Ah lá, já está aí. Então, perfeito. Então, temos sobre. Projeto, experiência, trabalho, contato e o rodapé. Isto. Perfeito. Então, vou terminar este vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te peço que se inscreva. Deixe seu gostei. Se eu gostei. Dúvidas. Erros. Tá, pessoal? Deixe aí nos comentários que o nosso colega pode te ajudar a ir primeiro do que eu. Tá, bem? Então, vamos ficar com este vídeo aqui. E eu retorno com o outro para a gente continuar aí desenhando o nosso portfólio. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.